Fred Silveira já tá com a gente aqui, vai dar as informações iniciais dessa ação. Inclusive, Fred, é um simulado daquilo, por exemplo, que seria uma ação contra o novo cangaço? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você também que nos acompanha. Exatamente, Branquinho. Eu fiquei sabendo agora há pouco que, na verdade, essa ação não se concentra somente aqui na região do Centro da Genoveva, até porque isso deve movimentar toda a capital. Porque daqui, né, todo esse treinamento vai seguir por algumas ruas da capital, sim. É um treinamento muito parecido com uma situação real. Só pra você entender, Branquinho, você telespectador, aqui serão 200 policiais envolvidos, várias viaturas, uma estrutura gigantesca que eu, particularmente, nunca tinha visto. São uma estrutura com policiais equipados, que vai ter tiroteio, que vai ter tudo que geralmente tem numa ação de verdade. Vou até sair aqui pro Carlão mostrar aqui atrás como já estão alguns policiais. Já chegaram por aqui. Nós estamos no 9º Batalhão, aqui no Goiânia 2, onde eles começam a se reunir. A previsão, Branquinho, pra que comece, então, toda essa operação é mais ou menos a partir das 10 horas da noite, 100 horas, por enquanto, de ser finalizado. Porque eu conversei agora há pouco com o pessoal da polícia aqui, que disse o seguinte, a ação vai ser toda pautada na realidade. Tiros de verdade, só que com festim, naturalmente, claro, né, todas as armas utilizadas essa noite pra esse trabalho aqui, pra esse treinamento serão armas com balas de festim. Mais tiros, bombas, carros incendiados, perseguição dentro da cidade, com a participação de vários batalhões do CME, que é o comando, né, um dos comandos aqui, de missões especiais da capital, que envolve a IGRAE, BOP e outras forças de segurança também. Ou seja, né, tudo já sendo preparado, Branquinho, pra daqui a pouco, a partir das 10 horas da noite, essa grande operação acontecer aqui na capital. É uma operação de treinamento pra esses policiais. E, claro, já avisando pra você de casa, não se assuste, porque vai movimentar a capital nessa noite, então não se assuste, a polícia tá aí fazendo esse treinamento, claro, pra nossa segurança. E daqui a pouco, Branquinho, eu vou voltar daqui, né, a gente tá vendo aí que vários comandantes estão chegando, pra gente trazer mais detalhes de qual é a orientação pra população nessa noite de hoje, nessa operação. Branquinho. Daqui a pouco, Fred Silveira volta, inclusive, com detalhes de como vai ser essa ação, esse treino, né, é necessário um treino como esse, até pro combate ser mais efetivo, caso um dia precise. Obrigado, Fred, daqui a pouco a gente volta.